Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora sobre a greve dos roteiristas de Hollywood. É, os roteiristas, o pessoal que escreve roteiro de filme e coisa e tal, adaptação de livro pra filme, esse pessoal está em greve lá em Hollywood querendo melhores condições de trabalho e maior remuneração, né? Enfim, vocês sabem a minha opinião, eu nunca fui muito favorável a esse instrumento da greve, eu reconheço que é legítimo, né? As pessoas têm o direito de se manifestar, de parar de trabalhar e coisa e tal. Então, a minha crítica a isso é apenas na questão do efetivo ganho de alguma coisa com isso, né? A minha visão é que você acaba perdendo, eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Mas essa é a situação, os roteiristas estão em greve e agora estão dizendo que inteligência artificial no cinema só faria filmes repetidos. Será mesmo? E, por outro lado, se a gente olhar os últimos filmes lançados pela Disney, por exemplo, 100% deles são remakes, praticamente sem nenhuma alteração, né? Então, assim, por que que diferença está fazendo no final das contas, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Será que a inteligência artificial também é um problema pra esse pessoal, né? Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a greve está acontecendo desde o dia 2 de maio e já está atrasando uma série de filmes lá, uma série de projetos e coisa e tal. E entre as várias coisas que eles estão preocupados, que o sindicato quer lá, é justamente a questão da inteligência artificial. E exatamente qual que é a preocupação deles aqui? A preocupação deles é eles se tornarem desnecessários, né? E isso, na verdade, eu fico me perguntando, porque quando você começa a fazer greve, justamente o que você faz é dar um incentivo pro estúdio de contratarem a inteligência artificial. Pode ser até que os roteiristas agora, eles ganhem um aumento de salário, eles ganhem as melhores condições que eles estão pedindo. É muito justo, vocês estão fazendo a greve, querem melhores condições, todo mundo tem direito a almejar trabalhar melhor e coisa e tal, ganhar mais, evidentemente. Agora, a grande questão é essa, no momento que você torna o seu serviço mais caro, você abre caminho pra concorrência, né? E a concorrência que você pode ter é justamente da inteligência artificial. E esse pessoal tá encarando a coisa pelo lado errado, eles estão pensando num roteiro 100% feito por inteligência artificial. Eu concordo, inteligência artificial, eu não sei se ela já tem capacidade de criar coisas totalmente novas, muito embora eu acredito que tenha sim, mas existe todo um outro patamar pra isso daí, que é ainda mais assustador pra esse pessoal, que é, por exemplo, eu aqui, aqui no Brasil, eu não falo inglês perfeitamente, falo, consigo quebrar meu galho, não morro de fome nos Estados Unidos, não. Mas falo inglês mal, eu não teria como escrever um roteiro em inglês de um filme pra Hollywood, por exemplo. Mas, com a inteligência artificial, eu poderia fazer isso. E quando eu uso, eu tô dando um exemplo, evidentemente eu quero dizer, qualquer brasileiro, qualquer africano, qualquer chinês, você mesmo sem ter todo o domínio da capacidade, que lógico, escrever roteiro não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa, eu não tô querendo dizer que é fácil fazer isso, eu tô dizendo que existe a possibilidade, uma possibilidade que não existia antes, né? E aí você passa a ter uma concorrência muito maior no final das contas, né? A inteligência artificial apoiando uma pessoa pra escrever um roteiro é algo muito mais assustador pra esse pessoal do que qualquer outra coisa, do que, realmente, eu concordo que talvez a inteligência artificial fazer o roteiro inteiro, não sei se valeria a pena, né? Mas, se eles estão preocupados com isso, a última coisa que eles deveriam fazer é justamente entrar em greve. Esse que é o problema que eu falo da greve. A greve, ela é uma forma de você forçar o que você quer. Se você pede uma coisa além das condições do mercado, se o mercado consegue competir com você em condições melhores, você tá, na verdade, dando um tiro no pé. Você pode até ganhar alguma coisa por algum tempo, você vai estar perdendo no longo prazo, né? O mercado de trabalho é um mercado como outro qualquer. O seu patrão te paga um salário, não porque ele gosta de você, porque ele acha você bonitinho, nada disso. Ele paga porque ele gosta do seu trabalho. O trabalho que você faz gera valor pro seu patrão, né? Então, existe um mercado de trabalho. Você pode perguntar pra qualquer patrão, a coisa mais difícil que tem é achar bom trabalhador, achar pessoas que trabalham, que vão trabalhar todo dia, que não ficam faltando por qualquer coisinha, que estão dispostas a trabalhar, fazer o trabalho mesmo. Isso é muito difícil. O patrão, ele valoriza esse tipo de gente. Se esse cara falar, olha, vou pedir demissão, vou trabalhar pro Beltrano, o cara pode aumentar o salário dele mesmo. Se chegar pro seu patrão e pedir aumento do tipo, ah, eu preciso trabalhar, preciso ganhar mais, meu filho nasceu, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, assim não é assim que funciona. O que o seu patrão tem a ver com o seu filho, com os seus problemas? Não tem nada a ver. Agora, se você fala, olha só, patrão, eu tô precisando trabalhar, tô precisando ganhar mais, o fulano me ofereceu um salário melhor lá na empresa dele, eu tô indo pra lá, eu queria agradecer aqui, é bem capaz de oferecer, fazer uma contra-oferta. É só nessa situação que você consegue realmente boas condições e de forma sustentável. Por quê? Porque é justamente a valorização do seu trabalho. Você tá se colocando no mercado. Olha só, eu tenho opções melhores que eu posso ir trabalhar, então aí o seu patrão, ou ele te dá um aumento, ou ele deixa você ir, e você vai pra opção melhor que você tem, né? Blef não costuma funcionar muito bem nessa história, não, tá? Você dizer que tem uma oferta melhor sem ter de verdade não costuma funcionar, não. Mas é o que eu falo, todo patrão gosta de bons empregados, é difícil contratar bons empregados. Então, se alguém sabe que você é um bom empregado, a chance de você conseguir realmente um outro emprego é significativa no final das contas, né? Enfim, esse tipo de ação em greve, de novo, reconheça o direito deles. Tem direito, tem direito de unir todo mundo e fazer isso? Tem direito, lógico, perfeitamente. Eu só não acho que seja a solução real para um problema de verdade. Eles estão se colocando numa posição de serem muito facilmente alterados ou substituídos nessa indústria, né? E de novo, aqui também eu tenho certeza que tem alguns ali que são considerados indispensáveis, que estúdio nenhum iria mandar embora porque são pessoas que realmente têm uma boa capacidade, ou têm um talento excepcional, que o estúdio não iria querer perder por nada, né? O problema é que não são todos. Vai ter uma parte ali que está ali meio que cumprindo tabela ou ajudando, mas não ajuda tanto assim. E aí esse pessoal realmente tem muito mais risco de ser limado nesse tipo de coisa. Aconteceu isso muito recentemente lá nos Estados Unidos com a questão do aumento do salário mínimo, né? em que o McDonald's lá em muitos lugares lá nos Estados Unidos com o aumento do salário mínimo acabou optando por automatizar, fazer toda a parte do caixa à parte, né? Aqui no Brasil também já tem isso, né? E isso é uma tendência muito comum justamente por quê? Porque o governo adora dar benefício trabalhista para os trabalhadores, né? Ah, não, vai ter mais férias. Ah, vai ter agora licença maternidade de 200 anos e não sei o que lá. Vai ter um monte de coisa aí. Olha só como eu sou bonzinho. Eu, político, te dei agora um presente. Você vai ter um 14º salário. Piso da enfermagem. Você vai ter um piso da enfermagem agora com valor altíssimo. Olha que bacana e coisa e tal. E as enfermeiras não percebem que isso daí no final das contas é uma falha para elas. Por quê? Porque isso abre caminho para outras soluções. Você pode ter automatização, você pode ter terceirização, você pode ter diminuição de efetivo, você pode ter um monte de problemas aí. Por quê? Porque o seu trabalho ficou caro, no mercado de trabalho tem alternativas mais baratas e você simplesmente faz essa substituição, né? Eu sei, uma enfermeira é sempre necessária, não vai ter como cortar totalmente a enfermagem. Mas tem como otimizar um monte de coisa que a enfermeira faz, que não precisaria ser ela. Poderia ser uma máquina mais automatizada para fazer, não sei, esterilização de equipamento, enfim, não sei como é que seria o caso aqui. Mas o ponto permanece, né? No caso do McDonald's, automatizaram o caixa. Então o McDonald's hoje em dia emprega muito menos gente do que empregava no passado. Para eles é ótimo, porque o caixa automático não faz greve, não arruma confusão, não chega bêbado, não falta o trabalho, está sempre ali funcionando. Ah, ele é caro? É caro, mais caro do que o empregado. Porque o custo ali da coisa deve ser alto. Mas ainda assim compensa muito para eles por conta de todos esses problemas que ele evita, né? E qualquer trabalhador que entra nessa acaba tendo esse mesmo problema na hora. De novo, não estou dizendo que é sempre a solução é essa. Pode ser que realmente tenha uma injustiça enorme na indústria e coisa e tal, mas não costuma ser uma solução boa, não. E quanto a... Ah, não, mas aí só faria filmes repetidos? Eu não sei não, hein? Se você olhar os últimos filmes aqui da Disney, cara, tudo é filme repetido, na cara dura. Pegam o filme, não alteram praticamente nada e botam o mesmo filme aí e depois o pessoal ainda reclama. Não porque o filme não fez sucesso, porque tem uma atriz negra fazendo o papel e tal. Não, o filme não fez sucesso porque é o mesmo filme. Já tem esse filme há 200 anos, todo mundo já viu e coisa e tal. Enfim, fica essa situação aí. Eu não sei não. Eu acho que tem um problema de criatividade com esse pessoal. Tem poucos filmes bons lançados recentemente, né? Eu conto três que eu vi recentes que eu gostei, que é o Tetris, o Moonfall e o Dune. Foram os três que eu gostei. O resto tudo, eu não vi nenhum que me chamasse a atenção de filme. É difícil. Esse pessoal aí, eu não sei se a qualidade está correspondendo ao salário deles, não, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.